Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço, que é pra ele ficar ouvindo Quando a moeda passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, goiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando No caminho desta vida, muito espinho eu encontrei Mas tem um calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada e o menino não avistei Apiei do meu cavalo no ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando, fui saber qual a razão O boiadeiro veio tarde, veio a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração Canta, gordão! A própria banda de ouro fino levantou o gado selvagem Quando eu passo na porteira até vejo a sua imagem O seu branco é tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto brigueiro desejando-me por viagem A cruz no estradão do pensamento não sai Eu já fiz um juramento e não esqueço jamais Nem que o meu gado estore que eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, perante eu não toco mais Ihuuu!